A felicidade de quem reverteu a calvície, venceu a carequice, hoje com esse monte de cabelo. Utiliza até uma piranha pra prender, ó, quanto cabelo e cada vez brotando mais. Não está perfeito, mas graças a Deus, quem saiu do grau 4 de calvície, hoje ter essa cabeleira, já é uma perfeição. E cada dia, brotando mais. Esse é o tônico milagroso capilar, que está comigo há 4 anos, que eu fiz junto com dermatologista, tricologista. Estou vencendo, já venci e cada dia mais brota o cabelo. Vamos lá, gente, acredita em Deus, a mãe natureza não é produto fármaco, mas sim plantas, hortaliças, que vem da mãe natureza. E eu sou a prova viva, olha quanto cabelo, hoje até posso prender, quanto cabelo, graças a Deus, a mãe natureza, o universo. Só tenho a agradecer e compartilho. Antes eu estava careca, como mostra a foto aí embaixo, no rodapé. Hoje, atualmente, olha quanto cabelo. Então é um combo, determinação, disciplina, tônico milagroso. Uma academia, faz parte, exercício é maravilhoso, uma alimentação saudável, boas horas de sono, 8 horas pelo menos, beber 2 litros de água mínimo por dia, gente. Tudo isso somado com os óleos essenciais, olha, faz a diferença. A cebola, gente, o enxufre maravilhoso, o ovo. E assim eu vou seguindo e estou compartilhando. Vem fazer parte do meu canal no YouTube, vem também, vamos dividir. Amém?